O que eu queria te perguntar é o seguinte, quais são as melhores práticas para estruturar uma gestão eficiente de qualidade? Uma das práticas que eu recomendo, como eu disse anteriormente, a voz do cliente é muito importante, a gente precisa entender quais são as necessidades do nosso cliente. Então, se a gente vai entregar um produto, se a gente vai fazer um serviço, a gente precisa entender quais são essas necessidades. Além disso, uma das práticas muito importantes em todas as empresas é ter uma liderança proativa, é ter uma liderança engajada com os pilares e com os conceitos da qualidade. A gente precisa que as decisões estratégicas, como o Marco estava comentando na palestra anterior, elas sejam baseadas em fatos e dados. É muito comum a gente que trabalha na área de qualidade ouvir ah, mas eu vi que piorou muito esse mês, ah, mas mês passado estava melhor. Sim, as pessoas, elas são muito focadas no achismo, mas a qualidade, ela é muito baseada em fatos e dados. Então, por isso que a gente precisa, cada vez mais, monitorar nossos indicadores, ter indicadores para que a gente consiga ver se está diminuindo, se tem uma tendência negativa, a gente já toma uma ação para que a gente possa voltar no patamar que a gente estava anteriormente. A gente pode começar a ver se está diminuindo, mas a gente pode começar a ver se está diminuindo, mas a gente pode começar a ver se está diminuindo.